Música Hoje eu vou contar pra vocês a história da lagarta gigante. Há muito, muito tempo atrás havia uma lagarta muito grande, gorda, com um rabo vermelho, com sua boca vermelha, que vivia parada no meio da estrada para dormir. Um dia, três crianças, Mori, Bamba e Badina, queriam passar. Mori, que era muito confortável, pediu para passar. Bom dia, dona lagarta. Vem, pô. E ela deixou ele passar. Bamba, que também era muito confortável igual Mori, pediu para passar. Bom dia, dona lagarta. Vem, pô. E também deixou ele passar. Badina, que não era nem um pouco confortável e respondão com seus amigos, pediu para passar. Bom dia, dona lagarta. Mas nada aconteceu. Ela gritou de novo. Bom dia, dona lagarta da boca vermelha. Mas ele não respondeu. Ela gritou de novo. Eu disse, bom dia, dona lagarta da boca vermelha. A lagarta, um salto, a engoliu. Mori e Bamba viram o que havia acontecido e foram correndo falar com o pai. Mori e Bamba contaram o que havia acontecido. E o pai de Badina foi falar diretamente com o chefe da tribo. Já sei que tem uma lagarta enorme no rosto da estradela. Falando, meu filho, Badina. Vamos reunir os soldados. Chegando lá, os homens da tribo viram o tamanho da lagarta e foram correr de volta para a aldeia. Chegando lá, eles encontraram a mãe de Badina. O que aconteceu? Por que você está morrendo? Cadê meu filho? Aquela lagarta da boca gigante, caso nos engoliu, a gente ficou morrendo de medo. A mãe de Badina começou a chorar. Mas a mais velha da tribo chegou para ela e disse. Nós, mulheres, vamos salvar o seu filho. Ela reuniu as mulheres da tribo para ir matar a lagarta. Quando a mais velha da aldeia chegou lá, ela deu um, dois, três passos e paf! Ela chamou as mulheres da tribo para finalizarem a lagarta. Elas arrastaram a lagarta para perto da aldeia. E chegando lá, elas abriram a barriga da lagarta para tirar Badina de lá. Quanto mais elas batiam, mais lagartinhas saíam do corpo da lagarta. E é por isso que até hoje a gente encontra lagartinhas vivas pelo mundo.